Música Alô meus amigos da TV Polo, aqui estamos nós e vamos juntos com mais uma edição do História Esportiva. Vamos relembrar o ano de 1964, 25ª rodada do Campeonato Paulista daquele ano. O Santos Futebol Clube de Pelé, Zito, Dorval, Mengalvio e o Rei Pelé recebeu na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira, naquela quarta-feira chuvosa, o Botafogo Futebol Clube da cidade de Ribeirão Preto, considerada a Califórnia brasileira, a capital do café de Carlucci e no gol tinha o Grande Machado. Sabe o que aconteceu naquele jogo? O Santos venceu por 11 a 0, foi uma das maiores goleadas que aconteceu no futebol brasileiro. Nada mais que nada menos que o Rei Pelé no segundo tempo, aos 25 minutos do segundo tempo, aos 26 e aos 27 minutos do segundo tempo, um gol atrás do outro, mas o Rei Pelé no final do jogo marcou nada mais que nada menos do que 11 gols naquela partida. Santos 11, Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto 0. Um minuto antes de começar o jogo foi feito um minuto de silêncio em memória do presidente dos Estados Unidos que tinha falecido recentemente. 25ª rodada do Campeonato Paulista de 1964, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, Santos 11. Pelé fez só 8 gols, Botafogo 0. História esportiva que você só conhece ou relembra aqui na TV Polo. Abraço a todos e até a próxima. Música